Duas pessoas ficaram feridas depois que o carro onde elas estavam bateu em uma árvore. O acidente aconteceu na madrugada de hoje, na BR-262, saída da cidade de Manhuaçu para Reduto. O impacto da batida arrancou o motor do veículo da carroceria. Quando os bombeiros chegaram no local, os dois ocupantes do carro já estavam fora dele, conscientes, caminhando e apresentavam ferimentos leves. Eles são irmãos de 20 e 29 anos e moram em Manhumirim e foram levados para o Hospital Cesar Leite, em Manhuaçu. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para os procedimentos cabíveis em relação a esse acidente.